Então domingo, vamos pra domingo já, lua nova em escorpião, olha que incrível. Então pra você fazer plantio de hortaliças folhosas, tudo que for folhas, aqui evite colheitas, tá, em constelações de folha, porque a sua colheita vai ter uma tendência maior para... Muxar, ela fica mais parecível nesses momentos aí de constelação em folha, tá? Então fica com muita água ali, então não é o ideal colheitas, o ideal são plantios. E podas, tá, podas de manutenção, você pode fazer aqui as podas pra fortalecer a sua planta também de folha, né, que você tem o eucalipto aí, você pode fazer uma poda nesse momento, se o foco for a biomassa, né, então quer que ela cresça, né, se você já tem água aí no seu sistema tranquilamente, então não tem, pode fazer as podas e plantios de folhas, tá, nesse domingo. Então assim, então é um excelente momento, a questão é que as folhas, né, tá, assim, muito bem espaçadas, né, ou é muito cedo, ou é no domingo, né, então, né, organizar bem aí o plantio, tá, e trazer esses impulsos, tá, porque essa semana tá uma excelente semana para plantios em geral, tá, pra você produzir aí, pra você trazer esse impulso pra enraizamento, tá, esse impulso principalmente com o tema de hoje, que é a cobertura de solo, e tal, assim, traz aí uma força pra você plantar essas culturas específicas pra que você possa gerar a própria matéria orgânica aí de forma eficiente o seu sistema, tá, e trazer esse impulso aí também pras raízes, né, aproveitando aí o início da semana. É isso aí, pessoal, então essas foram as indicações. E esse esse é apenas um recorte do semanastro que ocorre todos os domingos, ao vivo, no Domingo Especial da Agricultura DA, abundância às 8 e 8 da manhã. Já aproveite, deixe o seu joinha e compartilhe.